E você vai virar isso para chegar à Essaonesa e já vai a menorra Então vai fazer isso E nós vamos vamos começar Não vamos depois de chegar E essa tea Sim Eu amo Eu amo Muito fino O que você quer dizer? Romane, o que você quer dizer? Então, eu acho que nós saímos para o vitória do começo, do primeiro minuto e... Eu acho que o final é o final. Mas você está me empurrando, porque você está me empurrando? Nós estamos, mas como eu disse, mas nós nos ajudamos a ganhar e a ganhar. E o que você pôde? Eu pego a vodka 42, e eu pego a mais. Eu estou tranquilo. ... Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.